Olá gente, graça e paz, Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje eu estou aqui com o Fausto. Meu querido irmão Fausto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, o Fausto, glória a Deus. Deixa eu cumprimentar. Olá povo lindo de Deus. É, tá no trânsito ali. Nós estamos fazendo a obra missionária e o Fausto é um ex-gay, é um mais um, liberto por Deus. Fausto, deixa uma palavra, fala um pouquinho da sua história aí pra gente. Graça e paz a todos, quem me chama aqui é Fausto Braga, eu sou da cidade de Maimão Sul, Minas Gerais. Eu sou ex-hombo sexual, né, pra glória do Senhor. Hoje eu tenho 32 anos, tenho 4 anos de ministério. Faço aí a obra pra glorificar e exaltar o nome do Senhor, né. Eu sou um dos libertos por Deus aqui no Brasil. Já é um missionário, viu. Eu sou missionário pra glória do Senhor. Sou curado do HIV pela graça e a misericórdia de Deus. Olha que coisa forte, gente. Eu hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou aqui um canal de bênçãos para aquele que quer e crer no poder que há no nome de Jesus, né. É verdade. A poder na cura, a poder na libertação, naquele que se entrega verdadeiramente pra Cristo. E nós estamos aqui pela graça e misericórdia e nós somos o milagre do Senhor. É verdade. Hoje, curado do HIV, liberto, missionário, missionário Fausto, fala pra gente, deixa uma palavra pra aqueles que estão tentando sair da homossexualidade e às vezes não vê saída, acha que a vida deles vai ficar daquele jeito e que não tem jeito. Tem solução, tem jeito, Jesus faz a obra mesmo. Amém. A poder no nome de Jesus, né. Quando nós nos entregamos a Deus, abrimos o coração pra Jesus, Jesus faz morada e Ele reina em nossos corações e com o Espírito Santo de Deus Ele vai nos transformando, né. Basta que cada um de vocês queiram aceitar Jesus como seu homem salvador. E prosseguir, né. Não parar, não parar nunca. Porque às vezes vocês estão seguindo um caminho, achando que a cura vai ser do bar, achando que a cura da depressão vai ser um bar, numa balada, numa boate. Não, a cura e a libertação é estar na presença do Senhor. E que nós venhamos, que vocês venham ver cada dia mais a face de Cristo, né. E que nosso alvo seja o Senhor. O lado direito pode falar mal, o lado esquerdo também, mas o nosso alvo é Cristo. Quando nós olhamos pra Cristo, algo novo a poder no nome dEle Ele faz. E hoje eu estou aqui porque eu olhei pra Cristo. Mas eu glorifico a Deus pela que as pessoas que Jesus usou, né, pra falar comigo. E hoje eu estou aqui através de outros missionários, outros pastores, né. E hoje nós estamos aqui como profetas do Senhor, como missionários do Senhor, como ovelhas do Senhor, né. Pra ser canal de pensos nas suas vidas, né. Depois nos segue lá no Facebook, no Instagram. E nós estaremos aqui à disposição para ajudar vocês, né. Pra honra e glória do Senhor. É isso aí. Nós estamos com um grande projeto e o nosso querido irmão Fausto faz parte desse projeto. Vai fazer mesmo. Vai fazer parte. Nós queremos ter uma casa de apoio, um lugar pra estar evangelizando. Um abrigo. Um ministério libertos por Deus. E nós vamos conseguir, em nome de Jesus, e o missionário Fausto será, assim, um grande ajudador dessa obra. Estará conosco. Porque existem muitos ex-gays, mas eles não se manifestam. Não querem falar do seu testemunho. Tem medo de represária. Tem medo dos ataques. São muitos ataques. Mas nós sabemos que tudo é para a glória de Deus. Estamos aqui em missões. E eu sei que missões estão no coração de Deus. Por isso eu chamo a sua atenção. Contribua nesse ministério. Invista na obra de Deus. Faça a sua contribuição. Abençoe. Ministério libertos por Deus. Porque missões se fazem com as mãos dos que contribuem com os joelhos e com os pés dos que vão. Exatamente. Deixa as considerações finais aí, meu querido. E assim eu deixo em nome de Jesus, né? As coisas boas de Deus sobre cada um de vocês, né? Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus a cura, a libertação, uma unção sobrenatural que somente o poder de Deus tem para fazer no meio de nós, né? E vamos servir a Jesus. Vamos vir para perto de Deus. Quando nós colocamos nossas mãos em Deus, Deus nos cura, nos purifica, né? E nos renova cada manhã. E quantas pessoas, né, nós temos visto aí que estão no homossexualismo, já conhecedor da palavra do Senhor, mas preferem ficar lá na imundície. E muitas das pessoas a qual eu ministro quase todos os dias, né, que estão lá na depressão, que estão na angústia, que estão no sofrimento, mas não querem renunciar e abrir mão das coisas para que Deus venha curar e libertar cada um deles. Então nós estamos aqui como canal de bênção. Radar reportado à frente. Nós somos o milagre do Senhor, e por isso nós estamos aqui através deste vídeo, e eu creio no poder de Deus que vai alcançar muitas gerações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Um grande abraço. Aleluia. Deixa eu mandar beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Nos ajude a ganhar almas para Jesus. Eu, Fausto, vamos estar em Brasília em fevereiro fazendo a obra de Deus. Ele vai estar comigo em Brasília e eu vou estar com ele lá também. Amém. Deus é fiel. E a Pototinha junto com a gente. A Pototinha sempre no meio do povo lido de Deus. O Fausto é um ex-gay, curado do HIV e cheio da presença de Deus. O Fausto é liberto. É isso aí. Tem cara, jeito e vida de homem de Deus. Ele é liberto com Deus. Gostei de conhecer ele, viu? Amém. Beijão. Se inscreve no nosso canal no YouTube. É isso aí. Tchau, gente.